Música Na manhã deste 25 de agosto foi comemorado o dia do soldado. A solenidade, que também comemorou os 66 anos do Batalhão de Rádio Patrulha, teve como marca maior o reconhecimento por essa rotina de heroísmo destacada pelo comandante-geral. Sessão importante, dia 25 de agosto, dia do soldado brasileiro e aniversário do nosso querido Batalhão de Rádio Patrulha, o qual eu tive a honra de comandar, fui comandante em 2008 e servi como tenente-capitão durante sete anos. Então é um batalhão que tem um carinho muito especial, completando hoje 66 anos, nossa Rádio Patrulha e uma sonoridade tradicional, resgatando as tradições castrensas. O Coronel Vanildo Maranhão, que já comandou o Batalhão de Rádio Patrulha, falou sobre a reestruturação que a unidade vem passando. Em dezembro de 2016, passou por um processo de reestruturação. Recebeu novas viaturas, novo efetivo, armamento de última geração, resgatando as tradições da nossa primeira unidade de rádio patrulhamento do Brasil. Durante a solenidade, foram entregues as medalhas do mérito policial militar a soldado Manoeli, que de folga, evitou o assalto a dois menores de idade no Cordeiro, e ao cabo Antônio Alexandre, que também de folga, ajudou uma senhora a recuperar sua moto e ainda prendeu dois suspeitos. Também foram agraciados os PMs que estão completando este ano 10, 20 e 30 anos de carreira, recebendo a medalha do serviço policial nas categorias bronze, prata e ouro, respectivamente. Os oficiais que foram comandantes de batalhões e companhias independentes por um ano ou mais também receberam o distintivo de comando de organização policial militar, assim como os destaques operacionais e administrativos da Rádio Patrulha. O Batalhão de Rádio Patrulha está completando 66 anos de idade, justamente do dia de soldado. Foi denominado Batalhão General Roberto Pessoa e está sendo reestruturado de forma a melhor atender a sociedade e fazer o patrulhamento de bem servir. Estamos muito honrados em ser o comandante do batalhão e daremos continuidade a essa nobre missão. Por fim, o BPRP fez uma justa homenagem a dois radiopatrulheiros da reserva, que contribuíram de forma significativa para escrever a história da unidade com ações heróicas, lutando pelo dever de bem servir. O coronel da reserva Sebastião Rocha Toscano de Brito, representado pelo coronel Jorge Luiz, e o terceiro sargento da reserva, Ercílio Mamede dos Santos, que serviu na Rádio Patrulha de 1962 a 1989, sempre com grande dedicação, visto com exemplo de disciplina e correção de atitudes. Um desfile com representantes das unidades operativas da região metropolitana, ao som da banda de música da Polícia Militar, encerrou com chave de ouro a programação. Música 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 Música